Música Poucas palavras e muitos sentimentos Assim é o coração do capoeira O sentimento de algo não vivido Porém sentido na experiência comum A capoeira é rasteira É ruba de forma parceira É quieta brusca pra quem precisa É mandinga pra quem tem malandade A capoeira é força É graça A capoeira luta A capoeira vence Arte feita por seres humanos Tão humanos que se tornam universais Venha você Lá da Europa, Estados Unidos América Latina Venha de lá Eu sou sua sona E a capoeira É universal Era uma vez Já me sentindo da polícia Fui pra rua jogar Com isso a polícia veio me tirar Que eu me reter Virei pros meus habitos e disse E aí Ruizinho, vamos entrar nessa roda? Vamos sim Acabou com esse vagabundo aqui aí Como é? Não somos vagabundos É jogo pegado Vamos sair não, não assim Não vamos Mas não é tchau Ou vai por bem Ou vai sentir o peso da mora em nome de vocês Seu maior Agabundo Vixe, agora lascou E vocês pensam que tínhamos medo? Não tínhamos nada Também porque não tínhamos juízo Na rua não deu muito certo Então fomos buscar uma igreja pra treinar Teve um dia em que... Em nome do Pai, do Filho, do Espírito e do Santo Amém Estou em famatura, cedeiro de bamba, deixa a formar Amém Pessoas que vão tá vivendo tomando de vergonha Amém Bom dia, meus filhos Bom dia, seu padre Tome muito cuidado com a casa do senhor Aqueles santos não devem sair da rua Esta é a única exigência Ah, pode deixar, seu padre Vamos começar? Meu Deus do céu Era tanto santo que pra decorar ficava até difícil Com isso, os santos voltavam todos trocados de lugar Ainda mais com a ajuda de Chico Milim Hoje é meu dia 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 Chico, não vai fazer besteira lá não Não, eu tô sentindo tudo certo É só o vinho do Chico Você consegue? Eu senti tudo certo Tá marcando? Tá certo, tá certo Tchau 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 Obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Vocês não me ouviram? Eita Ninguém tá me ouvindo Mas eu vou colocar o santo assim mesmo Ó Esse aqui acho que é santo expedito O nome tá aí embaixo Santo expedito Santo Antônio Santo Antônio Não, santo expedito É dentro do copo Pronto Tá tudo certo aí Chico? Não, tá tudo certo É que o santo tá balançando Na caseta, no lugar Não, no lugar eles estão Mas estão balançando Fazem também pra isso Isso aí é Olá Olá Não, não, não Não, não Não, não Amém Mas que diante Perdoa, senhor Falar esse nome na sua Sua casa Meus sortidos Boa tarde, seu padre Boa tarde para quem? Posso saber? Sabe onde tá os seus expeditos? No lugar do santo Antônio Sabe onde tá o santo Antônio? No lugar dos seus expeditos E dentro de um copo d'água E mesmo o meu Digo, o vinho da igreja Vocês perdoaram Sinto muito, meu senhor Não poderão mais treinar aqui Tempo bom que não volta mais Agora entendo O significado dessa fala O pobrezinho do padre Ficou tão irritado Tão chateado Que até pelo nome do Bema Chamou na casa do senhor Mas não para por aí É só, mamãe Isso que o senhor tem lá na igreja Vamos ver aqui no açougue É Pior que tá não fica Pior que tá não fica Pior já Shhh 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 Olha o pé Shhh Tá batendo na garra Vamos lá João Ganhar Nej Oh Oh C norte WhatsApp laboratory Que lugar Não tem nem As士 Mas capoeira, é, não tinha como saber. E assim eram os dias, uns bons, outros melhores. História não me falta, nem a alma de capoeira. O tempo pode até chegar e envelhecer o povo, mas o espírito de um bom capoeira, esse não que envelhece, nem descansa. E eviva meu Deus, e eviva meu Deus, camarada, e a capoeira, e a capoeira, camarada. Obrigada. 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 Você pega, lava, tira essas carnes, tudo que tá no chão, aí em cima, põe lá em cima, lava aqui o açougue, e nós vamos treinar aqui. Aí tá a capoeira comendo lá, e o Beluim Medicina passando no bolo, e o sangue descendo pela rua. Rapaz, tá matando gente aí dentro. A capoeira tá acabando pro povo aí, o povo sangrando aí, ó. Era do açougue, é isso que ele tá dizendo aqui, que abria pra gente treinar, era tudo. E o santo, era um aluno que eu tinha chamado Chico Minuto, todo mundo tinha que trocar o santo, tirar a mesa, tirar isso pra tentar na igrejinha, chamado Santo Antônio, até hoje, né, aluno. E os Chico Minuto chegava calembrado, tinha tomado só o quinho de cerveja, e aí trocava o santo do lugar, o padre chegar, na hora do sermão, disse, pois é, meus carnes, meus, nós hoje vamos falar de São Benedito. São Benedito. Fugiu São Benedito. Eu já tava, São Tortônio, no lugar de São Benedito, São Pedro, no lugar de São Roque, ele misturava todos os santos. Aí, nós tivemos que desocupar a igreja. Mas, o São Benedito disse assim, vai lá pra barra da Conceição, no açougue, que tem lugar de São. Então é essa peça aí que vocês forem.